Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar um super lançamento da Vivi, que é o tênis de LED. Então vamos abrir essa caixa linda e maravilhosa. E começando, eu vou mostrar aqui o cabo USB, que ele carrega o seu tênis. Ele é muito importante, gente. Agora eu vou mostrar o tênis, mas primeiro eu vou mostrar as instruções do seu tênis. Aqui está dizendo as quantidades de cores de LED e as quantidades de cor do seu tênis, do LED. Também mostra que vem o cabo USB. Mostra que não pode ter contato com água, senão o LED pode escandalhar. E também o modo de limpeza. Então, gente, eu vou mostrar agora esse tênis. Ele tem sete cores e se você quiser comprar ele, ele é R$219,90. Tá bom? Você pode pedir para o seu avô, para o seu avô, para o seu avô e para o seu pai. Você pode pedir para todo mundo, tá? Aqui eu vou acender o LED para vocês terem uma noção. E eu não estou achando tão... Caraca, cadê? Cadê, caramba? Achei, achei. Ó, bem meio, tem várias cores. E, gente, também tem esses folhetos para meninas que vem tatuagem, duas folhinhas de tatuagem e duas folhinhas de adesivo, tá? Bom, gente, se você gostou, deixe seu like, que isso já ajuda bastante. E se inscreva-se no canal. Se você comprou, aproveite o seu, que eu vou aproveitar o meu. Tchau! Tchau!